Música Essa gata que tá aqui do meu lado, ela é maravilhosa, quem ama ela... Sofia, você é nossa parceira há bastante tempo já, né? Há muito tempo, poxa, a gente esteve na neve juntas, ela fala que eu sou maravilhosa e eu encaro com um elogio, porque eu acho ela maravilhosa, então tá tudo certo Gente, morri, 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 agora ela tava me contando aqui que já desfilou, só que assim, uma fantasia não era muito ousada, era de porta-retrato, é isso? Foi minha primeira vez na Sapucaí, eu fui de porta-retrato, chegou no meio da Sapucaí, eu acho que não tinha mais como eu escorrer, como eu suar, como eu passar calor Então foi uma experiência maravilhosa, eu acho que todo mundo tem que fazer isso alguma vez na vida, porque é uma coisa única Ao mesmo tempo foi um pouco calorenta demais, assim, espero que da próxima vez que eu desfile seja uma fantasia mais leve Um biquininho assim, talvez? Não Não, uma coisa menos sexy também, o meio termo ali, entre o porta-retrato e o biquíni E você aceitaria ser rainha de bateria? Você tem samba no pé? Eu tenho, viu? É? Eu adoro, eu adoro, mas acho que pra ser rainha é outro estado de vida, tem que ter dom, tem que... não sei se é muito a minha cara, não sei se eu nasci com esse dom É uma responsabilidade muito grande, que eu não sei se eu encararia Quem sabe, gente, uns convites aí, né, pra te empolgar Os meus tirulipos torcem enlouquecidamente pra que eu seja rainha de bateria Eu, gente, olha isso, Miss Galeto Queridos, pra ser rainha de bateria, tem mais uns 15 quilos aqui, eu não dá pra ser rainha de bateria Mas dá pra malhar, dá pra fazer agachamento Talvez em 3 anos, quem sabe Agora assim, carnaval, a gente sabe que as pessoas gostam de conhecer uns meninos, paquerar, namorar Ah, você gosta, você é desse tipo? Cara, eu vim focada aqui no meu trabalho Tá fugindo! Não fraternizar com a Kay Mas carnaval é época de azaração, é época de paquerar E eu acho, sou super a favor disso Mas tá solteira, né? Conta só pra gente Tô, tô solteira Então, meninos, Sofia, continua solteira O que precisa ter pra um cara te conquistar? Personalidade e bom humor Façam ela rir que ela gamou, é isso Amei Ó, me fez rir Gente, acho que eu já conquistei, conquistei!